Tem um louvor que diz assim Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me comprastes sobre a cruz É de mim tudo, meu Jesus Oi, oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Devocional aqui no canal Hoje é segunda-feira, segunda-feira da fé Pra gente começar a nossa semana cheia de fé Com a nossa esperança renovada em Jesus E hoje o título da mensagem é Quando a nossa vontade vai contra a vontade de Deus E aí? Bora lá? O texto base para o nosso Devocional está no livro de Romanos, no capítulo 12 No versículo 2, que diz assim Não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar E comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Quando nós decidimos abrir mão da nossa própria vida e viver pra Cristo O que a gente quer? Viver a vontade dele Porque a gente sabe que ela é boa, perfeita e agradável Porque a gente sabe que ela é a melhor coisa que pode acontecer nas nossas vidas Quem mais poderia saber o que é melhor pra gente? Se não aquele que criou o universo, que sombra todos os corações Que conhece passado, presente, futuro Que escreveu a nossa história antes mesmo da gente nascer Sendo assim, a gente sabe que o propósito que ele tem pra nossa vida vai ser o melhor Que a vontade dele pra nossa vida vai ser a melhor Entretanto, nós, seres humanos, temos sonhos Temos vontades, temos desejos E como bons cristãos, colocamos todos esses desejos, vontades e sonhos Diante do Senhor, como a Bíblia nos instrui a fazer Se você não faz isso, querido, então eu te aconselho a fazer imediatamente E aí a gente coloca tudo isso diante do Senhor Ando clamando, pedindo direção a Ele Porque, gente, em cada etapa da nossa vida Pelo menos eu gosto de fazer isso Seja nas mínimas coisas, até as coisas mais importantes Nas decisões mais simples, até as decisões mais complexas da minha vida Eu gosto de colocar diante de Deus pra ter uma direção Porque se a gente quiser tomar uma decisão baseada nos nossos pensamentos Do nosso coração, do que a gente acha que é melhor pra nós A gente em algum momento vai se ferrar A Bíblia diz o quê? Que o coração do homem é enganoso Mas tudo bem, aí você colocou todas essas petições Todos esses desejos diante do Senhor E você descobre, porque de alguma forma o Senhor vai te dar a direção Você descobre que essa vontade, esse desejo, esse sonho Não é a vontade que Deus tem pra sua vida Ai, meu Deus, que coisa difícil, né? É muito difícil, mas acontece E na maioria das vezes é o que mais acontece A vontade do Senhor batendo ali com a nossa vontade O que você vai fazer? Você vai continuar insistindo na tua vontade, no teu sonho Ou você vai escolher confiar que a vontade de Deus é a melhor pra tua vida? E em momentos assim, muitas vezes, nós vivemos em um confronto interno Porque você sabe que Deus é maravilhoso, que Deus é perfeito Como eu já falei em vários outros vídeos, que Ele está no controle da tua vida Você confia nele Porém, você tem um desejo, você tem uma vontade E quando esse desejo, essa vontade, quando você trabalha em cima dessa vontade dos seus sonhos E você se vê frustrado Putz, aí é difícil Aí é muito complicado E aí eu vou contar o que eu estou vivendo no momento Como eu disse anteriormente, tudo que eu faço, tudo, tudo, tudo Eu coloco em oração, em diante de Deus E em todas as coisas, o Senhor me guia e me mostra a vontade dEle Eu louvo ao Senhor por isso Porque pra mim, acima de tudo, o que eu quero é viver a vontade dEle Seja chorando, me alegrando, concordando, não concordando, não importa Eu quero viver a vontade dEle Quando eu me converti, o Senhor plantou algo no meu coração E eu decidi fazer arquitetura e urbanismo Quando eu estava nesse momento de tomar uma decisão Eu orei a Deus e Deus me deu uma palavra Lá no livro de Jó, não lembro exatamente qual é o capítulo e versículo Mas dizia que o que eu escolhesse, a luz brilharia em meu caminho Então pra mim essa foi a confirmação E em todo momento que eu fiz a minha faculdade O pré-faculdade, durante a faculdade e o pós-faculdade Em todo momento, Deus estava me conduzindo Deus estava me mostrando que essa era a vontade dEle E em todo processo, eu sempre me dediquei Eu sempre fui uma aluna excelente Eu sempre dei o meu melhor Porque a Bíblia diz que tudo que a gente for fazer A gente tem que fazer com excelência como se fosse pra Deus Então em todo tempo eu dava o meu melhor E várias coisas foram acontecendo no meio do caminho Eu tive muita vontade de abrir mão da faculdade Porém, como tudo, eu coloquei diante de Deus Eu orei e Deus mandou eu permanecer Que eu iria sim concluir a minha faculdade Que Ele tinha um propósito E que Ele iria me abençoar Amém! Recebi aquela palavra, guardei meu coração E com um pouquinho de força que eu tinha Eu concluí a faculdade Com mérito Concluí muito bem a minha faculdade Porém, acabou a faculdade No meio da pandemia No olho do furacão Eu me via o quê? Desempregada Mesmo durante a pandemia Eu olhava ao meu redor E via que muitos colegas de faculdade meus Estavam conseguindo emprego Estavam fazendo seus próprios negócios Enfim Estavam sendo bem sucedidos E quanto a mim? Nada! Eu percebi uma coisa que é muito nítido Apesar das várias portas Que estavam sendo colocadas diante de mim Com várias propostas boas Com oportunidades que eu me encaixava perfeitamente As portas estavam sendo fechadas Trancadas e a chave jogadas fora E... O que eu percebi com isso? Se eu estava fechando todas as portas Todas as portas que eram relacionadas A minha profissão de arquitetura e urbanismo Estavam sendo fechadas Isso foi um motivo de muita frustração De muita tristeza De chegar assim e falar Adeus Foram anos e anos estudando Anos e anos me dedicando a isso E olha o que está acontecendo comigo Eu não estou conseguindo nada Eu me sentindo mais inútil Esse era o meu pensamento e sentimento Era não, porque ainda é, tá gente? Não sou hipócrita, tá? E eu estou passando pelo processo de Jeová Mas ainda é Porque eu ainda estou vivendo essa situação Porém, Espírito Santo Em todo o tempo que eu sinto isso Porque às vezes o inimigo sopra Na nossa mente, no nosso coração Essas palavras, essas coisas Você não vai dar em nada Você não vai conseguir Olha só onde você está Se esforçou tanto para nada Porém, a gente que confia e crê no nosso Deus A gente sabe que Ele continua no controle das nossas vidas E que há um tempo e um propósito Para todas as coisas de baixo do céu E como a gente acabou de ver A palavra de Deus diz Que a vontade de Deus é boa Perfeita e agradável Mesmo que a gente olhe ao nosso redor E veja as circunstâncias contrárias Nas nossas vidas Vê que tudo está dando errado Mas e aí? Em momentos assim Como lidar com as frustrações? Como entender que a vontade de Deus Ela é boa, perfeita e agradável? Sendo que na sua vida Nesse momento Você está infeliz Você está frustrado Você está triste Totalmente desanimado E desmotivado A verdade é que Mesmo com lágrimas Mesmo com desânimo Desespero Frustrações A nossa esperança Deve estar posta em Deus Unicamente em Deus Eu não estou dizendo que é uma coisa fácil Não é mesmo É difícil Enfrentar aquela rotina Todo dia de frustração De tristeza Mais um dia A mesma coisa Mais um dia As coisas não mudam É sufocante É horrível Mas a nossa parte A gente tem que fazer Continuar crendo E confiando em Deus Crendo que Ele Vai se levantar Em nosso favor Crendo que o quadro Vai mudar Lá no livro de Jeremias No capítulo 29 Versículo 11 Diz assim Porque eu bem sei Que pensamentos tenho Sobre vós Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar o fim Que desejais O Senhor Ele tem um futuro Brilhante Para a minha vida Ele tem um futuro Brilhante Para a tua vida E mesmo que no momento Aparenta que Nada disso vai acontecer Mesmo que tenham diversas incertezas Eu falei aqui em um devocional Sobre o que aconteceu Com o povo de Israel Quando estava lá no deserto Quando Moisés enviou Os doze espias Para ver como era a terra E o que aconteceu E a história de Caleb Eu vou deixar aqui Mas vocês viram Se você não viu Veja depois No final desse vídeo Vocês viram o que aconteceu Por causa da desobediência Vocês viram o que aconteceu Porque eles não criam Que Deus era poderoso Para cumprir as promessas E a palavra dele E a gente não fizer isso Se a gente não perseverar hoje Também porque ele é o mesmo E não mudou A gente vai arcar com consequências Mas se nós perseverarmos Se a gente quer continuar seguindo Sendo fiel E não se amoldando Os padrões do mundo Como começa o versículo 2 No capítulo 12 de Romanos A gente vai experimentar A boa, agradável e perfeita vontade de Deus Assim como Caleb e Josué experimentaram Do tanto de gente Que Deus libertou lá do Egito Com a promessa de entrar na terra prometida Apenas duas pessoas entraram Porque eles confiaram e creram Que Deus era poderoso Que a vontade dele era boa Perfeita e agradável Sim, deve ser com a gente hoje Devemos guardar em nossos corações A palavra dele Conhecer a vontade dele A gente só conhece Meditando na palavra de Deus Já falei isso com os meus alunos na IBD Que é muito importante A gente só sobrevive nesse mundão, gente Conhecendo a palavra de Deus Conhecendo os pensamentos de Deus Porque senão a gente vai sim Se amoldar aos padrões desse mundo De pouquinho em pouquinho Mas quando a gente conhece o nosso Deus Quando a gente conhece a palavra dele Quando a gente sabe Entende que nós estamos sendo guiados No caminho dele A gente descansa A gente confia Mesmo em meio às lágrimas Mesmo em meio às decepções E frustrações A gente continua com um pouquinho de força A gente dá mais um passo A gente ora mais A gente adora mais A gente busca Mesmo ali Tando tão fraquinho espiritualmente falando E o Senhor em momentos assim Ele nos pega nos braços E nos carrega Não é um mistério Não é um segredo É perseverar Até que o nosso Senhor volte Ou até que ele nos chame antes Mas independentemente de qualquer coisa Nós temos que guardar o nosso coração A nossa mente A nossa vida em Jesus Porque nós temos uma grande promessa Que é a vida eterna Ao lado do Pai Do Filho Do Espírito Santo Na eternidade Então Se você não guardar o seu coração Se você não guardar a sua mente Os seus pés Aqui hoje Nessa terra Meu querido Eu vou dizer uma coisa muito séria pra você Você não vai experimentar A boa, perfeita e agradável vontade de Deus Que é viver Com você na Nova Jerusalém Aproveitando o melhor De Deus Para as nossas vidas Na eternidade Ao lado do Pai Que o Espírito Santo tenha falado melhor O seu coração Um beijão E fiquem com Deus E até a próxima Amém 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 Legenda Adriana Zanotto